DJ, DJ W porra Eu de BM das nove, não tenho bico que não posse As nove a quer subir na minha garupa Do jeito que nós atraca, ataque, arrasta de quebrada Somos colecionador de potão Chegando no baile, nós tem atenção As novinha bem louca desce até o chão Instigando o bote e o copo de whisky na mão Então vai novinha, já cola na grade, qualquer fita Se eu quiser você, eu te chamo no WhatsApp E aí tu vai conhecer a putaria de verdade Então desce, sobe, sobe, desce o bucetão no chão Então só cadela, tipo a seu resumo, qualquer fita Se dá gome, eu já te aviso que eu não assumo E se alguém te perguntar se tu já conheceu o meu mundo Só não vale me matar que eu te come sumão Eu de BM das nove, não tenho bico Que não pose as nove a quer subir na minha garupa Do jeito que nós atraca, ataque, arrasta de quebrada Somos colecionador de potão Eu de BM das nove, não tenho bico Que não pose as nove a quer subir na minha garupa Do jeito que nós atraca, ataque, arrasta de quebrada Somos colecionador de potão Chegando no baile, nós tem atenção As novinha bem louca desce até o chão Estigando o bonde e o copo de whisky na mão Então vai novinha, já cola na grá de qualquer fita Se eu quiser você, eu te chamo no WhatsApp E aí tu vai conhecer a putaria de verdade Então desce, sobe, sobe, desce o bucetão no chão Então só cadela, tipo a seu resumo, qualquer fita Se dá gome, eu já te aviso que eu não assumo E se alguém te pergunta se tu já conheceu o meu mundo Só não vale me matar que eu te come sumão Eu de BM das nove, não tenho bico que não pose as nove a quer subir na minha garupa Do jeito que nós ataca, ataque, arrasta de quebrada Somos colecionador de potão Eu de BM das nove, não tenho bico que não pose as nove a quer subir na minha garupa Do jeito que nós ataca, ataque, arrasta de quebrada Somos colecionador de potão Oi, se tu gosta de acessar, então aperte o play e escute Alisson Z.O. Uma espica do Youtube Boa 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 Bo